MÚSICA De te sentir Sentir o teu calor Sentir teu corpo em mim Dizer que eu te amo E esse amor não tem fim Cada instante eu me lembro De você Do teu corpo e do teu jeito Faz meu coração no peito De saudade estremecer Ah, como eu queria agora te encontrar Te abraçar e com loucura Tente medir Te beijar Te amar E muito mais te querer Daniele Eu não vou mais ficar Tanto tempo sem você Daniele, a minha vida Não é nada sem você Não é nada sem você Essa distância me mata Me faz sofrer 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 aqui sozinho Sofrer a te querer Querer estar contigo Mas querer não é poder Os teus olhos Os teus olhos Fazem falta Em meu viver Em meus sonhos Eu te chamo Daniele, eu te amo Estão És a dona do meu ser És a dona do meu ser Daniele Daniele, eu não vou mais ficar Tanto tempo sem você Daniele, eu não vou mais ficar Tanto tempo sem você Música